Nas motocicletas, muita gente está indo armado. Nas motocicletas. Então, assim, o que a gente está imaginando? Vai ter um caldeirão explosivo, né? Se ninguém fizer nada, vai ter um caldeirão explosivo de PMs armados, que já estavam se mobilizando para participar das manifestações, e civis armados, que só estão armados graças aos decretos de armas publicados, assinados pelo senhor Jair Bolsonaro, que basicamente fez duas coisas. Permitiu que pessoas associadas em clubes de tiro esportivo ou caça pudessem andar armados por aí com duas armas carregadas em seus carros e tirou esses decretos, tirou da lei o seguinte, você não precisa mais ter um trajeto lógico entre a sua casa ou o local de guarda do armamento e o clube de tiro. Então, queridos, na verdade, hoje, quem está registrado no clube de tiro e é facílimo se registrar no clube de tiro, pode sim andar armado para lá e para cá. Está liberado, gente. Está liberado andar armado no Brasil hoje. E essa gente está indo armado em manifestação. Então, esse era o grande perigo, né? Vamos imaginar que vai ter lá milhares de pessoas. Você não precisa de milhares de pessoas para fazer o que algumas pessoas podem fazer. Você precisa de dez, quinze mal intencionadas e armadas, né? Com uma base de apoio nazificada, como a gente já mostrou também aqui. A base de apoio do bolsonarismo é, sim, nazificada. Muitos de nazistas e neofascistas e neonazistas. Pois bem, mas, no entanto, contudo, porém, as instituições estão funcionando. Isso é uma boa notícia. Olha só, 12 de agosto. O Alexandre de Moraes abre um inquérito sobre os vazamentos, né, do Bolsonaro. Vamos lembrar o seguinte, o Bolsonaro não estava sendo investigado oficialmente porque a PGR estava lá segurando a bola, né? Quem é que tem que avisar o STF, né? Olha aqui, STF. Oi, STF. Oi, Aras. Tudo bem? O senhor está aí ainda? O senhor sumiu, né? Ó, STF, esse presidente da República aqui que tem que ser privilegiado, eu, o PGR, estou dizendo que estou denunciando esse cara aqui por isso, isso, isso. Pois bem, o Alexandre de Moraes, ele, em um determinado inquérito que está aberto na mão dele, ele inclui o Bolsonaro no inquérito. E isso é um primeiro passo. Vai acontecer alguma coisa? Eu não sei, não tem como saber. A gente não tem como saber. Mas é um primeiro passo que pareceu, quando saiu, um golpe inesperado no Bolsonaro. Ele não estava esperando que isso fosse acontecer. Por quê? Na prática, o presidente está blindado pela PGR. Quando a gente tem uma PGR inútil, como essa PGR, né, que está fazendo até algumas coisas, mas parece muito mais que foi uma política do Aras para ser reconduzido por mais dois anos na PGR do que qualquer outra coisa. Quando você tem uma PGR inútil, essa PGR blinda o presidente da República. Então, o Bolsonaro estava jogando em casa ali. Já não estava mais. Começou, o seu nome foi parar na boca do STF. 12 de agosto. Dia 13 de agosto, no dia seguinte, Roberto Jefferson foi preso. Um dia depois. Então, reparem, até o dia 12, ou, como diz lá na minha terra, o que suco está fervendo, né? Está todo mundo preocupado, de fato. Tem aquele passeio de tanque ridículo em Brasília. Vamos lembrar disso. Tem o passeio de tanque ridículo em Brasília. Tem o Bolsonaro fazendo um discurso inflamatório para que as pessoas fossem a Paulista. Já se auto-imolando, né? Eu jurei dar a vida por essa pátria, né? Se colocando como mártir de algum tipo de revolução, né? Falando para as pessoas, se vocês forem, a Paulista, eu irei junto com vocês. Tem passeio de tanque em Brasília. Aí, vai lá, dia 12, Bolsonaro no STF. Dia 13, Roberto Jefferson preso. Não era esperada a prisão do Roberto Jefferson, mesmo, eles ficaram muito preocupados. O Bolsonaro ficou muito preocupado, né? E aí, dia 15 de agosto, uma turma que já estava ligada nos movimentos do Roberto Jefferson, começa a enviar vídeos e áudios claramente, notadamente, golpistas. Entre essa turma está Sérgio Reis, né? Que vocês estão vendo a foto aí, que apelidamos dele na internet de o grávido de Taubaté, né? Vocês podem olhar e lembrar por quê, né? Que, na prática, não é só uma piada estética, mas é uma piada também que é o cara que estava grávido de um golpe que não existia, né? O Sérgio Reis manda um áudio para um grupo de revoltosos, né? Que estavam sendo financiados depois, como a imprensa bem mostrou, e a gente deu reportagem sobre isso também, por gente do agronegócio, gente grande do agronegócio, dizendo o seguinte, a gente vai para lá, a gente vai ocupar Brasília, e vamos fazer reivindicações. Primeira coisa, impeachment de não sei quem, Alexandre de Moraes, Barroso e tal, primeira coisa. Segunda coisa, voto impresso. Se não tiver isso aí, aí vamos partir para o pau. Então era assim, os caras estavam declarando ali, de fato, que eles iam levar gente para Brasília para intimidar os poderes da República, para fazer a vontade desse grupo específico, né? E aí, a gente está falando em 15 de agosto. Um dia depois, pelo estardalhaço e pela repercussão desses áudios do Sérgio Reis, o Sérgio Reis já começa a pedir desculpas, né? A mulher dele dá uma entrevista na televisão, dizendo que ele está muito debilitado, ele ficou muito assustado com a reação, que não era aquilo que ele quis dizer, né? E o áudio é bem claro, não tem nenhuma chance de alguém não entender o que está sendo dito ali. O áudio era um áudio de ameaça, era um áudio de ameaça à Câmara dos Deputados e ao Senado. Era isso que eles estavam fazendo de fato ali. Bom, 12 de agosto, 13, 15, 16, Sérgio Reis pedindo desculpas. Dia 20 de agosto, tem busca e apreensão na casa do Sérgio Reis e do Antônio de Paula, que é um deputado. E aí, a casa começa a cair geral nesse grupo de civis que estavam tentando organizar algum tipo de ida golpista para Brasília, que é isso que essa galera estava fazendo. Liberdade de expressão, uma ova. Aventura golpista. Aventura golpista, ameaçando poderes da República. Isso não é liberdade de expressão. Isso é ameaça de golpe. E isso é ilegal.